Oi, gente! Eu sou a Tata e se você ainda não é inscrito neste canal, não esquece de se inscrever. Se você curtiu o tema do vídeo, não esquece de deixar aquele like. E eu quero saber uma coisa de você, se você está preparado para assistir esse vídeo. Sério, esse vídeo está muito legal e se você está preparado, vem comigo. Vamos falar de amor. Gente, o negócio é o seguinte. Gente, depois que eu comecei a estudar sobre o amor, eu percebi que a gente não aprende sobre o amor. A gente não aprende. Todas as áreas possíveis e imagináveis dessa vida tem cursos para a gente fazer. Mas sobre o amor, não tem um curso especificamente. Tu nunca vai ver, tipo, escola de amor, aprenda a amar. Isso não existe. Eu percebi que as pessoas não sabem muito sobre o amor. E é por isso que a gente quebra tanto a cara, cara. Porque eu tenho tanta cara, cara. Porque ninguém ensina. A gente vai aprendendo aqui, ó. Levando porrada. Desculpa o palavrão. Será que pode? Porrada é palavrão? Porrada é palavrão, YouTube. A gente vai aprendendo conforme a gente vai passando por aquelas situações. Claro, né? Que ajudaria muito se a gente visse as pessoas passando por situações e a gente já aprendesse. Mas não é assim que funciona. A gente sabe que a gente só aprende mesmo. É quando é com a gente. Se você é esperto suficiente só de olhar alguém passar pela situação, você já pode aprender. Mas quando se trata de amor, quando se trata de paixão, de sentimentos, normalmente, a gente fica meio burro. Por quê? Porque quem tá agindo é aqui, ó. Né? Tem cabecinha. O cérebro, igual eu falei naquele meu vídeo que eu falo do cérebro apaixonado. O cérebro não colabora muito. Ele fica muito bobinho, então ele não consegue ajudar a gente nessas horas, né? Enfim, o amor nada mais é do quê? Do que a evolução da paixão, né? Quando a gente olha a pessoa, dá aquele nervoso, desperta aquela coisa enlouquecida, tu fica cego pela pessoa, não enxerga os defeitos dela, acha que ela é a última pessoa maravilhosa do mundo. Só que é ela, só que é ela, só que é ela. Paixão. Você tá apaixonado. Passa um tempo, esse sentimento, ele evolui, a gente pode dizer assim. Evolui e tu começa o quê? A ver a pessoa como ela realmente é. Aí tu começa a enxergar vários defeitinhos. E o que que acontece? Vendo os defeitos, ou tu termina e pensa, meu Deus, eu tava cega, eu tava cega, o que que aconteceu, cara? Eu não quero mais, falou. Ou, mesmo tu vendo vários defeitos da pessoa, tu vai querer permanecer ao lado dela. Tu vai querer continuar com ela, tu vai querer pedir ela em namoro ou namorar com ela, pra depois, né, querer casar ou viver junto. Enfim, isso é o amor. Só que o romantismo, ele traz pra gente que a gente tem que admirar e amar todas as características e todos os defeitos do outro. Do teu parceiro ou então da pessoa que tu tá interessada, enfim. E isso não é real. Que nem eu falei, na fase da paixão a gente fica cego e a gente, de verdade, não enxerga os defeitos da pessoa. Mas depois, tu vai enxergando todos os defeitos e não existe essa perfeição. Não existe tu levar um relacionamento pra frente sem discutir determinados aspectos desse relacionamento ou da pessoa. Tu começa a viver situações e ver defeitos na pessoa, porque todo mundo tem defeitos. E é saudável sim conversar, é saudável sim. Claro, né, de uma forma delicada, você não vai chegar tipo, ah, tu é assim, então tchau. Não, é conversar. É saudável sim. Todos os filmes de Hollywood tem a moça e tem o moço e eles se conhecem. E no máximo eles fazem uma misturinha ali de classe social, né, pras pessoas se identificarem. No máximo eles fazem isso, mas no final das contas eles se amam e eles vão ser felizes para sempre. Isso não existe. Só pra te lembrar. Ai, Tata, mas eu conheço uma história do meu avô, da minha avó, do não sei quem, que foi assim, Tata. Tu tá falando altas merdas. Meu pai e minha mãe em casa, eles se amam como se não houvesse amanhã. Minha mãe não vê defeitos do meu pai, meu pai não vê defeitos da minha mãe. Eles são maravilhosos, eles têm 50 anos de casados e é assim, ó, um mar de rosas. O relacionamento deles nunca teve uma discussão, o relacionamento deles nunca... Tá, 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 vocês contam ou eu conto? Não existe, não existe isso, gente. Se tu tá aí apaixonado por alguém, idealizando que aquela pessoa vai ser aquela pessoa incrível que tu tá idealizando agora porque tu tá apaixonado pro resto da tua vida, eu vim aqui te dar a notícia que não vai, tá? Depois de uns anos, passa. Depois de uns anos, tu vai convivendo com a pessoa, tu vai vendo as qualidades, os defeitos, as manias dela e aquilo ali, e esse sentimento aí que é um fogaréu que tá no teu coração, vai acalmando. Vai acalmando. E isso é bom, isso é lindo, porque quando acalma esse fogo, nasce a flor do amor. Ela não consegue brotar ali no meio do fogo. Quando ele apaga, vai nascer a flor e aí acontece aquilo que eu falei, né? Mesmo enxergando todos os defeitos, tudo, tu escolhe permanecer do lado da pessoa. Isso é amor, porque além de tu querer tá feliz, tu quer ver a pessoa feliz. Aí o romantismo traz pra gente que o casamento vai ter esse fogo da paixão todos os dias durante 50, 60, 30, 10, sei lá, 5 anos. Não vai. O casamento inicialmente era o quê? Era um acordo entre duas famílias que assinavam o contrato e diziam, ó, minha filha vai casar com teu filho por motivos de queremos trocar terras, queremos trocar bens e queremos fazer essas duas famílias permanecerem unidas nos trâmites da sociedade e tudo mais. Foi assim que surgiu o casamento. Por isso que até hoje é um contrato. Tu vai lá e tu assina o contrato. Nada mais do que isso, sabe? Tu te apaixonar por alguém, amar essa pessoa e viver com ela pro resto da vida, existe. É claro que existe. Isso é o amor com altos e baixos, com brigas, discussões e términos e voltas e perrengue do dia a dia na criação dos filhos e divergência de opiniões e com tudo isso incluído. Existe. É claro que existe. É assim que os casamentos sobrevivem. Tem fases e fases, tem altos e baixos. É assim que acontece. Não existe aquele casamento que vai lá, se apaixona, casa e é um mar de rosas pro resto da vida.